Dificuldade para enxergar à noite? Isto pode ser grave. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com aquele seu amigo, aquele seu familiar, que possa estar com algum sintoma diferente em relação à visão e ao qual possa interessar este vídeo, que é muito importante, porque podem existir causas bem leves, bem suaves para a piora da visão noturna, mas também existem sim causas muito graves. Então é importante nós discutirmos este sintoma, que às vezes pode chegar ao que nós chamamos e até ao que é popularmente conhecido como cegueira noturna. Então, primeiramente, é importante nós sabermos que às vezes alguns problemas não tão graves, como por exemplo a falta de óculos, ou seja, uma pessoa que está com astigmatismo pode sim perceber uma piora muito importante da visão conforme o dia vai escurecendo. Mesmo que não seja muito astigmatismo, quando chega naquele período ali do final de tarde, é normal, é muito comum as pessoas que têm astigmatismo sentirem uma dificuldade muito grande em enxergar, principalmente para atividades como, por exemplo, dirigir ao entardecer. E mesmo de noite, se a pessoa tem um grau, seja de miopia, astigmatismo, que não está bem corrigido, a visão tende a cair muito, porque é muito mais difícil para uma pessoa que não está usando o óculos correto enxergar quando está escuro do que em um dia mais ensolarado. Por quê? Na verdade, por mais de um motivo, mas um dos principais motivos é que à noite a pupila fica mais dilatada. E esta dilatação faz com que os raios de luz possam entrar em várias direções diferentes e aí a imagem fica ainda mais desfocada. E para dirigir, então, é pior ainda. Quando a pessoa está sem a correção adequada de óculos, aquele farol, aquela luz de longe, realmente espalha muito e causa até um ofuscamento, um sintoma muito ruim para quem está dirigindo. Então, é claro, se você está com algum sintoma assim, é importante consultar com um oftalmologista, pode ser apenas a falta de óculos, mas existem doenças que podem causar o que nós chamamos de cegueira noturna. Por exemplo, a principal doença responsável pela cegueira noturna é o que nós chamamos de retinose pigmentar, que é uma doença genética, é uma doença que pode ser transmitida dos pais para os filhos. Muitas vezes os pais não têm a doença e o filho acaba desenvolvendo também de forma genética, mas por alguma herança que não é a dominante, então acaba sendo recessiva ou ligada ao X. Existem vários tipos de heranças genéticas relacionadas à retinose pigmentar. Mas é sim uma doença grave e que nos estágios iniciais pode se manifestar como uma cegueira noturna, ou seja, a dificuldade em enxergar de noite é muito maior do que a dificuldade em enxergar de dia. E o porquê disto? É realmente interessante. Doenças como a retinose pigmentar afetam muito mais as células chamadas de bastonetes, que estão mais na periferia da retina e não tanto na mácula, na fóvea, que é a área central, onde estão mais os cones. Na nossa área central da visão, que é a mácula, os cones, que são responsáveis pela visão de nitidez, pela visão de cores, estão muito mais concentrados. E lá na periferia são os bastonetes. A retinose pigmentar afeta principalmente os bastonetes. Então, nos estágios iniciais, muitas vezes ela nem causa sintoma de baixa divisão, mas a pessoa sente que a noite tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque os bastonetes são muito mais importantes para a visão quando está escuro do que os cones. Os cones são mais importantes quando existe bastante luz. Talvez, se você for uma pessoa bem observadora e tiver uma visão normal, já deve ter visto que quando está muito escuro, para enxergar um objeto, você não deve olhar diretamente para ele, mas um pouco para o lado. Por quê? Porque ali do ladinho estão os bastonetes e eles conseguem se ativar mesmo em baixa luz. Para olhar diretamente, então de noite, quando está muito escuro, às vezes quando olhamos reto para um objeto é como se ele quase sumisse, porque não existe luz suficiente para ativar os cones. Isto é apenas uma curiosidade. Mas então doenças genéticas, como a retinose pigmentar, ou então a coroideremia, que é uma outra doença não tão comum, podem causar esse sintoma de cegueira noturna, de baixa divisão à noite. Mas é claro, essas doenças não são tão comuns. Então se você está com um pouco de dificuldade de enxergar à noite, não se preocupe, consulte o oftalmologista. É muito mais provável que você esteja apenas sentindo a falta de um óculos adequado. Mas é claro, é importante fazer uma revisão completa para, se for o caso, detectar alguma outra doença, o que não é tão comum. Lembrando que hoje em dia a retinose pigmentar, dependendo do gene que está alterado, pode ser tratada com terapia gênica, que é aplicar os genes que estão faltando diretamente lá dentro da retina. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tipo de doença, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Invitrio.